Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, para nós é extremamente importante. Muito obrigado pela presença de todos e todas aqui. Vamos lá. Nós viemos aqui para ter contato com a Operação Óstimo. Essa operação, ela cobre toda a fronteira brasileira. Vai do Rio Grande do Sul até lá em cima, no Amapá. Aqui nós temos a maior cooperação da Força Aérea Brasileira desde a Segunda Guerra Mundial. Só nas fronteiras com Bolívia e Paraguai, nós temos um efetivo de 800 homens e mulheres mobilizados e temos mais de 30 aeronaves. Isso quer dizer que, só para vocês terem uma ideia, entre a fronteira da Bolívia e do Paraguai, desde que a Óstimo começou, houve uma queda de 80% dos voos desconhecidos. Voos desconhecidos são voos ilícitos, ou seja, que transportam drogas, armas e assim por diante, que são também os voos irregulares. Ou seja, aquele que não quer pagar a taxa, que não quer fazer o seu plano de voo, embora não esteja envolvido com nenhum crime. O que nós temos a dizer a uns e a outros é o seguinte, aos criminosos, fiquem sabendo que nós estamos cobrindo 100% de todo o espaço aéreo da fronteira com a Bolívia e com o Paraguai. E que a nossa determinação é de que o criminoso identificado cumpra as ordens e aterriza. Senão, nós não vamos vacilar e vamos disparar o tiro de detenção. Porque nós não admitimos criminosos que queiram trazer drogas e armas para levar a infelicidade às famílias brasileiras. Com relação aos irregulares, que procurem se regularizar, que façam seus planos e que paguem a taxa de muitos custos confundidos. Porque se identificados, vão ter que pagar uma taxa muito maior e também vão ser penalizados. E há muito? Olha, ao mês se calcula que você tem algo como, no caso dos voos ilícitos, em torno de 6 ao mês. Os demais têm um número bem maior. Agora, caíram 80%. E nós vamos ficar aqui até...